Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater as palmas mais forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós vamos agora partir para a parte da palavra no segundo culto de hoje. E nessa semana já é preparação da Santa Ceia, domingo, homenagem para os pais. Teremos vigília também sábado na direção do pastor Olivaldo, que vai estar aí na direção dessas ministrações agora de intercessão. Mas nós estamos numa campanha sequencial, que é a visão das mansões eternas. Ontem, para quem veio, foi liberado como que é a visão das mansões eternas, porque é uma campanha com essa finalidade. Hoje é mais uma fase dessa ministração. Então vamos ler a parte central da leitura e passar para uma outra fase hoje. Então vamos ler a parte principal, quer dizer, o início da campanha, e aonde já foi lido e o que vai ser acrescentado hoje da mensagem. Então o texto principal, ou seja, da campanha, é baseado em 1 Coríntios 3, verso 11. Porque nós já falamos das bases, das colunas, de uma construção, e a visão agora é do sonho que Deus deu e uma revelação das mansões eternas. 1 Coríntios 3, verso 11. Por que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo? Se alguém, sobre esse fundamento, construir um edifício e usar o ouro, a prata, a pedra preciosa, mas se usar madeira, feno, palha, a construção de cada um vai se manifestar. Na verdade, na volta do Senhor ou no dia do Senhor, a declarará, como que pelo fogo será descoberta. E este fogo de Deus provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, receberá galardão. Se a obra se queimar, vai ser muito sofrível para essa pessoa, detrimento. Poderá até ser salvo, mas é como que passar pelo fogo. Então é aqui na leitura da Bíblia de Jerusalém. Essa foi a início na segunda. Ontem foi lido uma parte em Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, foi lido o verso 17. O orai sem parar. Na outra Bíblia, João Ferreira, orai sem cessar. Nessa Bíblia de Jerusalém diz, orai sem interrupção. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É o que foi pregado ontem, porque a Bíblia declara que tem que orar sem cessar. Agora, a leitura de hoje. Hoje é uma passagem em Mateus, capítulo 16, que é a leitura hoje. Ou a mensagem para hoje. Lá em Mateus, capítulo 16, e vamos então ler verso 18 e o 19. Vamos ler só o 19, que é a base da leitura. Mateus 16, 19. Jesus falando ali um diálogo com Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, será ligado lá no céu. E tudo que desligar na terra, será desligado nos céus. Então é a leitura para hoje da sequência. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a mensagem, ela é baseada numa construção de uma casa, de um edifício. A vida espiritual, ela tem três níveis. Como a construção. A pessoa tem um terreno, ele abre valas e faz os alicerces. Então Cristo é o alicerce fundamental de uma construção. Se a pessoa fundamentar só em Cristo, no caráter, na identidade, na personalidade, terá um alicerce sólido. Mas se a raça adâmica fica interferindo, o alicerce não vai ser tão forte. Ele pode ruir, rachar. Então assim é a vida de muitos cristãos. Ele tem fé, mas a raça adâmica ainda continua. Então passa um tempo, ele vai ruindo, vai se abalando, afundando. Mas quando a pessoa vai tendo alicerce em Cristo, ele vai ter uma construção sólida. E geralmente quando a construção é sólida, é porque o fundamento começa bem feito. Por quê? Porque a pessoa que se fundamenta em Cristo, ele vai ser levantado nos fundamentos, nos alicerces, quatro esteios ou quatro colunas. Por que uma construção só tem quatro bases? Não, porque na vida espiritual é quatro fundamentos. Por isso que tem quatro evangelhos. A terra tem quatro princípios. O quatro representa princípios da terra. Norte, sul, leste, oeste. Quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que já foi pregado segunda-feira. É o princípio de Jesus, de obedecer o Pai e não retrucar, porque o primeiro Adão obedeceu em certo momento e rebeliou. Então Jesus veio e obedeceu até o fim. De morte em cruz. Dependência ao Espírito de Deus, não viver por vista, mas pela palavra, o compromisso é com o que Deus declara e não que o nosso sentido os vê. Viver por fé, não por vista. E em agradecimento, em louvor a Deus, em respeito às autoridades de Deus. Então esses foram os fundamentos que foram pregados. Se a pessoa manter esses quatro fundamentos, ele fica sempre de pé. E quando então os fundamentos e as bases estão sólidas, pode construir as paredes. Isso no mundo espiritual. Mas nós falamos um exemplo. Tem muita construção que as pessoas começam a casa, um prédio. Aí na hora que chega nos acabamentos, acaba o dinheiro. Acaba o investimento. Aí começa a usar tatume, madeira, pau, cerca, construção, dá capim. E fica aquela construção sólida com as armações, mas não tem paredes, não tem acabamento, porque o dinheiro acabou. Então assim é a vida espiritual. A pessoa se fundamenta em Cristo, começa a ter as estruturas da fé. Mas, em certo momento, ele demora ter a construção espiritual. E o sonho é o seguinte. A visão das mansões eternas que Jesus falou no Evangelho de João, que foi falado segunda-feira. Vou-vos preparar lugar, mansões eternas. As mansões eternas, elas começam a ser feitas na terra de forma espiritual. Porque ao chegarmos lá, Deus nos colocará em casas eternas de ouro, prata, pedra, preciosa, de riqueza. As melhores. Em ruas de ouro. Então o sonho que foi relatado, foi repassado para nós, depois, nesses dias, Deus trouxe luz a ele. É o seguinte, uma igreja, havia muita gente, cheio de gente. E nesse sonho relatado, então o pastor, o apóstolo, o pregador, muito famoso, as pessoas gostavam dele, ele atraía pela fisionomia. E as pessoas gostavam dos eventos que fazia, enchia. E ele pensava que estava cheio da unção. Deus até operava por causa do nome de Jesus. Mas nessa igreja tinha uma velhinha, uma senhora idosa, que ficava sempre no último banco. Chegava, ajoelhava e só orava. Era uma senhora de oração, não participava de quase nada da igreja. E ninguém nem gostava muito dela, porque ela ficava só orando. Mas não atrapalhava o culto não, orando mesmo. E então essa senhora falece, vai para o céu. E os anjos de Deus recolhem, como já falamos do ministério dos anjos, e levam ela para uma mansão eterna, grande, de grande riqueza, de grande galardão. E ela fica lá nas delícias eternas. Aí passa um tempo, alguns membros daquela igreja falecem também. Até o pregador, até o apóstolo pregador falece também. E os anjos levam ele. Ele até é salvo. E ele vê aquela senhora transformada nas mansões eternas. Ele pensa, se essa mulher, membro da minha igreja, está nessa mansão, então Deus vai me dar dez vezes mais do que ela. E o anjo vai levando ela pela cidade santa, cheio de ouro, e vai passando as mansões, só que não tem mansão para ele. Ele vai ficar numa região, um campo aberto, onde ficam salvos, mas que não tem galardão. E ele chega a perguntar, mas eu preguei, fiz tanta campanha, ajuntei tanta gente, o povo gostava de mim, e pregava, e o povo se alegrava. Mas aí o anjo fala, se não fosse aquela irmã que está lá naquela mansão, ter intercedido por ti, você nem estaria aqui. Você recebeu salvação, mas a sua obra foi palha, feno e madeira, queimou tudo. e está salvo. E assim outros membros também. Então assim o sonho foi relatado. E Deus tem então dado a revelação que nós aqui na Terra temos que estar atentos, como Paulo escreve aos coríntios. Fundamento Cristo, edificar ouro, prata, pedra preciosa. Por isso nós temos na intenção licenças, que as maiores obras é orar e sem cessar, é o terceiro nível da conversão, porque a pessoa converte, ele vai crescendo. Mas aí ele fala, não, já está bom, já estou fazendo a obra para Deus. Mas só que aí, a pessoa começa a fazer a obra de palha, feno e madeira, usando isso, os acabamentos. É igual um prédio que para a construção. Tem alicerce, tem base, tem colunas. E no mundo espiritual, é quase idêntico. Porque a pessoa, ele paralisa, e ele se empolga, pensando que já está com toda unção, toda bênção. Só que na realidade, o terceiro nível da conversão, há um ministério, baseia praticamente, em orar sem cessar. É a visão celestial, daquela senhora, que orava e orava e faleceu, foi para as mansões eternas. E os que faziam só obras, podia até fazer, mas só que esqueciam de orar sem cessar. Faziam obras, mas campanhas, de dar sacrifício, de eventos, de tantas coisas que faz, obra que para Deus não tem valor. É fogo que queima, é madeira, palha e feno, que não suporta o fogo. Todavia pode ser salvo, mas passando um grande detrimento. E se aquela mulher não ora, por toda a igreja, muitos até se perderiam. Este foi o relato do sonho. Então veja bem, que quem veio ontem, e não desprezou a campanha, e está vindo, e vai até domingo, a unção vai aumentando, porque foi feita a oração, para você entender o que é orar sem cessar. Todos compreenderam quem veio. O que é orar sem cessar? Orar, é liberar a vontade de Deus na terra. Orar não é torcer o braço de Deus, ou fazer pedido de bênção. Orar é liberar o que Deus quer. Então aquela mulher, orava, e falava, pai, o que é para liberar agora? Dia e noite, orar sem cessar. Está em casa, está no trabalho, está na escola, está liberando o que Deus manda. veja então, que nós lemos agora, que é essa passagem de Mateus, Jesus conversando com Pedro, falou, Pedro, vou te falar sobre as chaves do reino do céu. O que você ligar, e todos os que me seguem, ligar primeiro na terra, liga lá no céu. Se você desligar aqui, desliga lá. Então veja que Jesus está falando, o primeiro comando, ou a ordem inicial, ou o que faz Deus operar, primeiro depende de nós. Deus não precisa de nós. Mas para Ele vir a operar, depende. Porque quando Ele criou os céus, a terra e a terra, o paraíso, deu para os filhos dos homens. É a mesma coisa de você ter uma casa, e passar a escritura para um amigo, ou dar para alguém. Você tem direito de ir lá na casa que era sua, e falar, não, a casa era minha, eu que dei escritura, eu entro que hora que eu quero. Não. Deus nos passou o documento da terra, e nos deu direito de posse, e o pecado veio, e o inimigo usurpou a terra. Mas em Cristo, Ele nos traz herança de volta. Mas a terra é nossa. O paraíso foi criado para nós. Então nós temos que, chamar Deus, para Ele vir a operar. Por isso que, a chave está aqui. e o orar sem cessar é, começar a falar, Senhor, o que é para orar agora? Você está ligando, aqui na terra, e vai ligar no céu. Aí Deus começa a falar. Aí vai liberando, aquele momento que Ele quer que opere. Se você parar, Deus para de falar. Veja o exemplo, Abraão. Abraão, Deus falou com ele. primeiro, Abraão, o pecado está muito grande em Sodoma e Gomorra. Ali vai ser destruído, se eles não arrepender. O que Abraão faz? Ó Deus, mas se tiver lá 50 justos, ó Deus, veja que Abraão tem a chave, e fala com Deus. Aí Deus responde. Deus fala, Abraão, se tiver 50 justos, eu vou poupar toda a multidão lá. não vou olhar para nenhum pecado, vamos ser todos abençoados. E Abraão fala, mas se tiver 30, ó Deus. E Deus responde de novo. Veja, o que ligar na terra é ligar no céu. Porque Deus estava vendo, que Abraão estava intercedendo para os 30. Não tinha, mas ele foi diminuindo. E Deus fala, não, tendo 30 também, eu perdoo todo mundo. E Deus ouve Abraão de novo. Ó Deus, se tiver 20, também Deus fala, se tiver 20, eu perdoo todo mundo. E aí Abraão fala, só mais esta vez, não é o que está lá em Gênesis, a palavra de Deus. Abraão fala, só mais esta vez, eu falo com Deus. Se tiver só 10, Deus fala, também tiver 10, eu poupo. E Abraão para de orar, e Deus vai embora. Por quê? Porque o céu, tem que ser tocado, primeiro pela terra. O que ligar na terra, é ligar no céu. Então, no momento que a pessoa ora, sem cessar, ele está liberando, que Deus, mas começa em nós. Então, a unção de hoje é essa. Você tem que saber, que você, cada um de nós, é que desencadeia, o mover de Deus para a terra. Não que Deus depende de nós. Mas, por causa dele ter dado, a posse da terra, para o ser humano. Ele é educado, ele não entra em uma casa, se não for convidado. O inimigo que usurpou, está lá no Salmo 8. do Senhor ao céu, à terra, Salmo 24, Salmo 8, e ele nos deu, a herança dessa terra, o inimigo usurpou, mas ele continua o mesmo. Ele precisa, que nós oremos, em harmonia com ele. Aí é que faz, a obra de ouro. Quando estamos lá, nas mansões eternas, alguém vai perguntar, mas por que eu estou aqui? E Deus vai falar, até os anjos lá, responderam aquele sonho. É porque lá na terra, você ligou, ao céu, e perguntou, o que era para orar, e o pai respondeu, e você liberou, o que Deus queria. E aí Deus, pode operar a vontade dele, por sua causa. Aí você tem galardão de ouro, sobre a sua família, sobre a cidade, sobre a nação, sobre as situações, que estão ocorrendo, por isso tem que orar, sem cessar, porque a todo momento, tem uma questão a resolver. Esse sem cessar, você vê na sua casa, não tem problema, para resolver a todo momento, na escola, dentro da igreja, na política, na rua, você está dentro do ônibus, está no banco, está no supermercado, a todo momento, tem algo ali, que Deus quer resolver, e operar, é o sem cessar, ligado a Deus, a todo instante. Mas quando a pessoa, não tem o fundamento, em Cristo, a raça adâmica, está interferindo, lá no fundamento, aí os alicerces, estão sendo criados, as colunas, não estão firmes, porque se a pessoa, for rebelde, não sujeita a Deus, não respeita a autoridade, não vive por fé, mas fica vivendo sentimentos, e não depende do Espírito de Deus, aí a coluna, não vai segurar a construção, e Deus não aprova, quem está de pé, olha e curte, para que não caia, não foi pregado, as últimas etapas, mas no momento, que a pessoa, vai sendo aprovado, e é a visão da igreja gloriosa, ele vai chegar no nível, que ele vai, ter a visão, Senhor, então, o maior ministério, é obra de ouro, prata e pedra, preciosa, é, porque a obra de Deus, vai ser feita, mas com ouro, prata e pedra preciosa, é liberação da oração, que Deus quer, e a obra que ele quer fazer, mas veja bem, que chega em certo momento, que cada um de nós, tem fé em Cristo, crê na palavra, mas de repente, para o investimento, é igual uma construção, e começa a usar tatume, é madeirite, você já viu prédio, aí, que, para de construir, eu já moro aqui em Uberlã, há mais de 20 anos, tem um prédio ali no centro, que desde que eu mudei para cá, ele está do mesmo jeito, apodrecendo as vigas, as colunas estão lá, já vê os ferros, tudo enferrujado, porque não protege com reboco, com tijolo, com parede, e assim, vai corroendo, então, a degradação, de um cristão, ela pode, ocorrer também, no meio do caminho, por isso que Paulo declara, se fizer, é de palha, feira e madeira, vai passar um grande detrimento, um abalo, fogo, vai queimar tudo, poderá ser salvo, mas com muito detrimento, e nem galardão tem, então, nós devemos ter a visão, de orar, sem cessar, orar sem cessar, é, o acontecimento, que está ali, é o momento, que temos que orar, para aquela situação, então, aquele sonho, daquela senhora idosa, numa igreja, que muita gente, só evento, e apóstolo pregando, e gente famoso, e o povo gostando, só do homem, e só querendo, campanha para o eu, estava pregando, o evangelho, fundamenta em Cristo, mas aí, começou, fazer obra de palha, feno e madeira, porque, muitos tipos de campanha, não tem valor para Deus, tem para a igreja, muitas vezes, faz campanha, para entrar muita oferta, muito sacrifício, e, para Deus, não vai ter valor nenhum, pode ter para os ministérios, vai virar empresa, comércio, e outras coisas, mas, para Deus, é outra coisa, é o princípio do ouro, da prata e pedra preciosa, então, nós estamos agora, nesse nível, até esse nível, é esse, orar sem cessar, é orar, o que Deus quer, e quem desencadeia, o que Deus quer, primeiro, passa em nós, nós temos a chave, para ligar no céu, e desligar, Abraão orou, ele poderia ter orado, e falado, ó Deus, se lá em Sodoma e Gomorra, se tiver só meu sobrinho, Ló, e as filhas dele, tu vai poupar, Deus ia falar, sim, ia ligar, na terra, ia ligar no céu, só que Abraão, só que Abraão fala, só mais essa vez, eu oro, parou nos dez, aí Deus também, não pode fazer mais nada, é o princípio da chave, então, nós temos, que ter a visão, da palavra de Deus, para não atrapalhar, o mover de Deus, e muitas pessoas, podem se perder, por faltar, o povo, que ora sem cessar, então, aquele sonho, eu me lembro, quando veio a conversão, aquela visão, do campo de trigo, que até outros tiveram, também naquele dia, foram vários ali, que foram visitados, mas eu me lembro, fiquei amigo, daquele pregador, e um dia, ele relatou, esse sonho, falou, meu jovem, vou te contar, esse sonho, de uma senhora idosa, numa igreja, e Deus vai te falar, lá na frente, esse sonho de novo, e vai te esclarecer, mais coisa ainda, assim ele disse, já passou mais de 20 anos, e nessa semana, que Deus trouxe mais luz, então veja bem, muitas vezes, nós queremos a obra de Deus, de uma vez, mas como foi falado ontem, Deus primeiro, dá a ordem dele, ao orarmos, ele prova, ele confirma, e realiza para sempre, então a visão de Deus, ela não vem, a operar de uma vez, são etapas, e essa etapa agora, é chegarmos no nível, de orar sem cessar, mas a dificuldade ainda, é tamanha no nosso meio, precisamos dos fiéis vindo, orando, buscando, querendo mesmo, ligar no céu, e Deus operar, liberar o que Deus manda, mas ainda, alguns relutam, não, vamos fazer, a obra agora, de tatume, madeira, feno, palha, vamos, é juntar gente, vamos trazer, cantor novo, pregador novo, pessoa, que gosta, de campanha, aí o povo vai vir, é obra de palha, mas, vamos então, pôr todo mundo de joelho, e chorar os pés de Deus, todo dia, ninguém quer, aí na hora que for lá para o céu, talvez nem chega, se não tiver alguém ali, chorando, por isso que Deus deu aquele sonho, daquela senhora, que o anjo até, falou para aquele pregador, se aquela senhora, não estivesse lá na igreja sua, todo dia de joelho, você nem estaria aqui, pela intercessão dela, você está aqui por misericórdia de Deus, salvo, está no céu, mas não teve nenhum galardão, então é necessário ter a visão, do ouro, prata e pedra preciosa, aí essa parte agora, do ouro, prata e preciosa, pedras preciosa, é uma revelação, que vai ser falada, uma parte, na vigília, mas a maior revelação, será na santa ceia, então não perca no domingo à noite, essa etapa final, já que na sexta, é outra campanha, que é contra, os grafões do abismo, então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar, o santo nome, do nosso salvador Jesus, graças a Deus, então fique de pé, vamos então orar, irmãos e irmãs, a unção hoje é, Senhor, então tu me dá a chave, para começar a orar, é, nós aqui desencadeamos, o céu primeiro, o que ligar na terra, liga no céu, se nós pararmos aqui, para no céu, isso em relação, a operação na terra, é a revelação de hoje, para, irmos adiante, no orar sem cessar, orar sem cessar, os acontecimentos diários, temos que estar, liberando o que Deus manda, todo dia, para ele fazer, o que ele quer, e o galardão vem, ouro, prata, pedra preciosa, que vamos falar, os detalhes do que é, então vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, continuamos, ó Deus, mais uma etapa, desta campanha, preparando, para a grande Santa Ceia, que ocorrerá domingo, intitulada, o orar sem cessar, ó Deus amado, nos ajuda Senhor, a compreender, cada vez mais, a visão das mansões eternas, que tu tem falado, nos últimos dias, mas muitos anos atrás, tu já havia dado, um alerta, que até tínhamos esquecido, aquilo que foi dado, ó Pai, mas tu está, sempre ó Pai, trazendo luz, a palavra, as revelações, para a nossa edificação, porque agora, a par da construção, é a par dos acabamentos, porque os tempos, são tempos do fim, são tempos, ó Pai, de estar, com o Senhor, para toda a eternidade, ó Deus amado, ó Deus querido, ó Pere, sobre todos, que vieram nesta noite, como muitos, também já vieram à tarde, ó Pai, tu sabe, que temos falado, convidado, pregado, anunciado, falado, até com parentes, com os próximos, com os irmãos da igreja, Pai, tu sabe, temos lutado, orado, chorado, clamado a Pai, para a tua obra ser feita, ó Deus, mas tu está, sempre nos alertando, e confortando, meu servo, é o meu espírito, que vai convencendo, a tua missão, é pregar, falar, e declarar, e orar, porque nada, será em vão, se não querem, agora, mas muitos, serão alcançados, pelo menos, como que passando, pelo fogo, mas muitos, também, estarão, nas mansões, eternas, as mais, edificadas, possível, sim, nós temos certeza, Pai, que tu tem uma obra, muito grande, a ser feita, ainda, opere, neste ministério, que tem uma visão, não milpe, só de bênçãos, da terra, mas a visão, da eternidade, ó Deus amado, opere, grandemente, em mais, este dia de hoje, nos livra, de todo o pecado, de todo o mal, de toda a opressão, tudo que é negativo, nos livra, Pai, de tudo que é maléfico, de tudo que é do engano, de tudo que é da carnalidade, nos ajuda, Pai, a estar sempre olhando, os fundamentos da fé, nos ajuda, a estar sempre, vigiando, olhando, para que não caia, para que as colunas, se mantenham sempre, firmes e fortes, e as paredes, dos melhores elementos, ó Deus de misericórdia, traga cada vez mais, iluminação, o teu povo, vida abundante, a todos que vieram, nesta noite, ó Pai, como a tarde, e abençoa, a sequência, desta campanha, que vai até domingo, com a grande, santa ceia, bendito nome, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, aviva, este santo ministério, Pai, nos ajuda, Pai, nos dê força, nos dê graça, para irmos adiante, a cumprir, a ordem que tu tem dado, de pregar esta palavra, de anunciar a verdade, bem lembramos, ó Pai, que tu havia falado, seria árduo, um caminho espioso, um caminho doloroso, um caminho, ó Pai, de muitas, situações adversas, mas tu havia declarado, sendo fiel, tu estaria sempre ajudando, e confirmando, para sempre, porque importa, que por muitas tribulações, herdemos, as mansões eternas, como está, no livro, de Atos Apóstolos, Senhor amado, confirmai, abundante graça, para todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar, e bem dizer, o Santo Nome, Deus Jesus, o Espírito Santo, de Deus, manda orar, numa revelação, uma pessoa, que está, com pressão alta, nos olhos, se a pressão, aumentar, muito e muito, ela vai virar glaucoma, que quer dizer, uma pressão, que não cura mais, vai perdendo visão, mas por enquanto, está só, lá dentro dos olhos, fica assim, ardendo, doendo atrás das vistas, se tiver o sintoma, vem, que Jesus já te dá o milagre, uma outra revelação, a pessoa está perdendo a memória, esquecimento das coisas, até um objeto, uma chave que guarda, não lembra, custa lembrar, isso aí é um esgotamento neurológico, mas os que oram, se renovam, se você tiver esse sintoma, você deve vir à frente, para Jesus renovar a sua mente, sua força emocional, ou psífica, ou seja, sua mente se renovar, uma outra revelação, duas pessoas com dor nos pés, não é porque andou muito, ou porque fez exercício, é problema espiritual, se tiver o sintoma, você deve vir à frente, que esta é a revelação, que Deus está concedendo, o milagre já é vós,